Sua cabecinha no meu ombro está Vocês brinham e curtam logo suas mágoas Segura! Quem? Por isso que não vai embora Quem? Se não vai embora, por que gosta de mim? Agora eu quero ouvir isso! Agora! Porque eu vivo! E aí? Não sei se a saudade fica ou se ela... Se ela vai embora... Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora... Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora... Por que gosta de mim? E aí?